Eu vou transformar energia potencial em cinética e potencial novamente tão grande que eu posso quebrar as coisas e assim que demole os prédios. Agora não é brincadeira. Se eu não tiver sucesso nessa experiência, essa vai ser minha última aula. Eu vou fechar meus olhos, eu não quero ver. Fiquem quietos. Eu não dormia a noite toda pensando na... Agora já. Uou! Isso demonstra que a energia potencial se transformou em cinética e novamente em potencial, ou seja, a energia foi totalmente conservativa. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.